E aí, contar a história da corrida em Timon, Piauí? Ah, meu Deus do céu. Conta aí. Se é pra ser amador, vamos falar de amador, né? Amador ainda. Não, essa de Timon foi uma época que eu corri na equipe lá em Goiânia, chamada, era patrocinada pela Arisco, Arisco Temperos lá, né? Tinha uma equipe grandaça lá em Goiânia, e eu participei dessa equipe por um ano, uma temporada. E tinha moleque demais, cara. Tinha muito garoto lá. Então, assim, a gente ia pra uma corrida e viajava uns 10 caras, 11 caras. E essa história aí, em particular, de Timon, a gente, o diretor da equipe, que era o Machixe na época, técnico diretor, pegou uma veraneio. Viajava muito de veraneio, né? Era um veraneio. ou uma T20, eu não sei direito, o carro. Uma caminhonete bem grandona, lotada de bicicleta, lotada de moleque, pra gente correr essa prova lá em Timon. E, bicho, a gente foi pra essa viagem, mas, moleque, era antes de ter uma fase mais São Paulo, assim, né? Aí, cara, a viagem foi um inferno, a viagem do carro dentro. Qual estado? Timon é no... Piauí, 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 Piauí. E a gente largava numa outra cidadezinha pra chegar em Timon, que a gente entrava na divisa ali do Piauí, é isso mesmo. E uma prova clássica lá. Assim, todo ano tem, ou tinha, pelo menos todo ano. Era o aniversário da cidade, Timon, no Piauí. E tinha os campeões de lá. E, assim, maior premiação faraônica lá. A premiação era surreal. Tipo, enquanto lá na Nova de Júli tava dando 2 mil, lá tava dando 7 mil. Caramba! E não tinha corredores profissionais correndo. Era pra galera de lá, o negócio. Aí, a equipe da Aristo sabia do negócio. Vamos levar a molecada lá, vamos ganhar esse troço. Não, é uma corrida pequena, de... Dava 60 quilômetros, eu acho. Não me recordo certinho a quilometragem, mas era pouco. Aí, vamos pra essa prova, cara. Tínhamos... Eram 7 atletas. Agora eu lembrei bem por causa do resultado. 7 ciclistas. E o Machixe. Resumo. Porque eu também sou muito detalhista, às vezes. Mas o... O resumo foi o seguinte. A gente fez... De 1º a 7º. A equipe. Tinha prêmio de dinheiro só até o 5º. E era muito dinheiro. Muita grana. Meu irmão. A cidade fechou, velho. Não vai levar o dinheiro, não. Como é que foi isso? Meu irmão, foi muito engraçado, cara. E o... Aí fechou. A premiação não era entregue. E fez o pódio, mas não deu o prêmio. Não vai pegar depois. Depois a gente manda o depósito. E o Machixe já não... Vou sair daqui sem esse dinheiro, não. Até eu preciso do dinheiro pra botar gasolina, pra voltar com esses meninos pra casa. E, cara, eu sei que os caras falaram que ia depositar. Aí o Machixe, então a gente vai dormir aqui. Aí a gente foi pro hotel e tal. Cara, foi uma confusão, bicho. Eu não lembro também, assim, tanta confusão, porque eu tava com um planejamento. Eu fui lá correr. Eu fui até o último da equipe. Eu fui o sétimo, no caso. Que o resto da equipe inteira escapou. Só eu fiquei no pelotão. Aí eu fiquei no pelotão e ganhei a chegada do pelotão. Mas a equipe chegou toda escapada. Mas no dia seguinte eu ia viajar pra... No dia seguinte, não. No mesmo dia eu viajei até pro... Pra São Paulo pra correr uma seletiva. Uma primeira seletiva que eu corri. De profissional. Que é aí que tá o lance do saber o que é que vem, né? Depois eu até falo dessa seletiva, que eu acho que tem uma parada legal. Eu lembro que o Machixe, cara, lá atrás do prefeito, lá da... Não sei quem que é que dá o dinheiro, cara. Eu sei que o Machixe vem com a caixa de ferramenta que ele levou pra corrida, das bicicletas. Cheia de dinheiro. Amarrado no braço, com cadeado aqui assim. Dormindo abraçado com ela. Falou, velho... Cara, e do lado de fora, um buzinaço. Sério? Uma confusão lá do lado de fora do hotel. Revolta da cidade. Revolta, velho. O campeão lá deles lá falou... Meu irmão, roubam isso. Por que roubo, velho? Os caras ganharam, velho. Roubaram dinheiro. Os caras escaparam, bicho. Porque eu cheguei lá, a gente chegou lá, mas assim, o perfil pra ganhar a prova era pra mim. Então assim, os caras mais safo lá, os mais top lá da região, ficaram em cima de mim. E foi saindo um atleta, era isso, depois saiu o outro, depois saiu... E eu fiquei lá como um besta, igual uma âncora aqui, né? Aí eu pensava assim, até na corrida, eu falei... Cara, não é possível que esses caras vão ficar comigo até que horas? Já saiu cinco caras. Tipo assim, já não tem nem mais... É uma estratégia muito boa, né, fazer isso. É, foi, né? Foi. Tem cinco já, não tem nem dinheiro aqui. Será que os caras acham que vão parar pra eu poder fazer chegada? Eu fazer chegada? Aí... Mas foi mais ou menos isso. Aí deve estar destacando a confusão do Machixe lá com o dinheiro lá, com a rada no cara. Nossa Senhora. O Machixe falou, véi, eu vou viajar hoje, eu vou embora hoje. Foi, cara, pegar a estrada, dois mil quilômetros, véi. Pô, tá doido. Mas...